O Bete do dia, 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 O Sra. Quem sabe cantar? A noite chega e ela só quer cantar A festa acaba e ela quer relaxar Aí ninguém vai pra mim, vem dizer eu tô aqui Eu vou pra lição, aí o que eu disse é foi Ela desce, 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 gosta de até o chão É minha missão, aí o que eu disse é foi Já sabia, foi muito bem me provocar Quando quer carinho, muita gente vai Eu gosto do chão, do chão, do chão Vem dançar A noite chega e ela só quer cantar E vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, gente. É muito bom do amor É muito bom do amor Ele tá dançando Ele tá dançando Ele tá dançando no empalho com o meu sol Se tiver gostei Para só vencer no meu coração E a poesão tá rolando E aqui vai acontecer Não, essa então, essa então Eu vou dar dançando E aqui vai acontecer Ela desce, desce, desce Ela desce, desce Ela desce, desce Ela desce, desce Ela desce Ela desca Ela desce Ela desce, desce Ela desce Ela desce É muito bom do amor É sozinho, Jesus Que ganha o amor Esse é um brilho Ninguém de campo é na dor, é só de preto! A terra na dor, é só de porta! Eu só quero ser feliz! Anda tranquilamente na parte do mundo é fácil! E você é melhor mudar! Pela confiança é que pode continuar! Mas eu só quero ser feliz! Feliz, 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 feliz! Hoje é noite! E você! Primeira confiança! E vai no chão! E vai no chão! E vai no chão! Em 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 chão! Ai ai! Boa noite! Boa noite! Beleza, amiga! Boa noite, família! Eu quero me apagar a TV! Tem um jogo grande especial que eu vou apagar a TV! Boa noite e caiu! Boa noite, sempre! Muito obrigado pelo carinho! Pelo convite! Através familiares, amigos, presentes! Um beijo no coração! E que Deus possa abençoar cada um de vocês sempre, tá bom gente? Leve-me um bochilha, um beijo no coração, obrigado. Tudo eu posso, mas que Deus me fortalece sempre, Deus te amando, graças a Deus. E eu obrigado, tudo que você é por sempre. Vai começar o canal que é no agilhão! Vem pra lá! Vamo lá! Vem pra lá! Vem pra lá! Danta, baricated... Vem pra lá! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Falta só você Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá